Um complexo desportivo de referência localizado na cidade universitária em Lisboa. Disponibiliza serviços desportivos e de lazer a toda a população de Lisboa, onde os estudantes do ensino superior usufruem de condições especiais. Excelente qualidade das instalações desportivas e a variedade de atividades desportivas ao dispor, desde a natação e outras atividades aquáticas, ténis, esportes de combate, esportes coletivos, fitness, serviços de saúde e bem-estar, bem como férias desportivas para crianças e jovens, fazem do Estádio Universitário um local único para a prática desportiva.